é só essa rapaziada que me desiste iniciando aqueles pequenas crocância um walk perto e tá hoje o pai tá quanto meus irmãos rapaziada super me quente se teremos o jogo fechou uma luta compraram e tem um já naquele espírito tá ligado e aí eu vou fazer agora gosto do vídeo rapaziada como deixa o like não se inscreve no canal não se esquece de ativar o sininho deixa o like para o youtube que estão gostando do vídeo para recomendar rapaziada um walker um walker com meus dois irmãos fechou rapaziada agora que bora da liquidade deixa o likezão doidão só bora tá da cara né parece bora que bora traacoa aqui tem uh acompanhar tá cara Quem é um vagabundo, é? Relo pra morrer Gurinho Ai, carica Logo dá 100, invejada Tá ligado Deixa o like, troca Já não esquece Calma então já Daninho da grota Aqui lá Olha, tá mesmo jogando aqui Ai, tá bom Tomou dois Aqui na lata Joguei Joguei Cadê o outro? Cadê o outro? Oxi Deixa eu dar uma volta pra cá Deixa eu ver Eita porra, jamaica pelão de AWM Garoto, como é que é? AWM nata Caralho, só a bala da passa na orelha, rapaziada Olha como que os garotos... Que porra AWM nata, tropa Tem que ruxar Tem que ruxar, tá maluco De longe o patamon Só dá abusar Na cara Caralho, tá jogando de suporte Que porra é essa, minha tropa? Que porra é essa, tropa? Tá maluco, doidão Um suporte Um ruxador Aqui no time Tem tudo Tá maluco Nossa, três na cara Errou o HUD ali, ó Ai, calica Vambora Vambora Vem ter o chão da insana, tá meio Vem ter o chão da baixa 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 Aqui, toma, filho Caralho Meio que insano Ligou o reddit do mobile Bora, família Bora Ligou o chão erste O que é isso daqui? O que é isso daqui? Tá maluco? O Danilinho tá meio insano, minha tropa. A WM no peito, ela machuca, minha tropinha. Tá maluco, Jojão. Bora. Olha o que tem ali, ó. Tá maluco? Olha o que tá com o garoto da WM. Tá maluco, Jojão. Tá maluco, Jojão. Eita porra. Estreifador. Safar. Tá maluco, doidão. Vou estreifar agora também. Brincadeira, né, tropa? Geral sabe que eu sou o roxador insano, né? Caralho. Nossa, tá maluco. Nossa, tá maluco, doidão. Isso aí está... Tabuloso. Tá maluco, doidão. Você fica parado no ruxa. Só pega a costa. Acabou com a graça. Matar todo mundo agora. Bora que bora. Como eu conheço, meu irmão vai subir em cima da casa, cada WM. Pega a visão. Não dá cara não, ó. Só fica dentro do gelo. Olha lá. O que eu falei, tropa? Ó. O que eu falei? Que ele está em cima da casa, cada WM. O que eu falei, minha tropa? O que eu falei? Que ele está em cima da casa, cada WM. Não erro não, cara. O que eu falei? Que ele está em cima da casa, cada WM. Garotinho estava ali, ó. Ai, caralho. Mardito, Danilão. Estou em cima da casa como, rapaziada? Só esperando da cara. Ai, não é próprio, não, menino. Pá, vou jogar de balbó. Vai ser todo um jogo, mano. Quero ver se eu estou caçando esse dela ainda. Quem acompanha da época do Highlight está ligado, que pode fazer um estrago com a Balbó, rapaziada. Balbó, não me der isso aqui agora, para estar me ensinando. Que engraçado. Vai estar ligado. Três e quatro, não é aquela brincada. Não é brincadeira, não é só um jogo. Três, não é? Três, não pode nenhum já. Caralho, dano de odávio pulando. Vagabundo, minha tropa. Vou ruxar nele. Vamos ver se tudo isso mesmo, que vai tentar. New Journal, né? Eita porra Para aí, pegou gelinho novo já o garoto lá Que que é isso? Eita porra, meu irmão Que que é isso, cara Ai, tropinha, deixa o like, meu amigão Tá ligado O gatinho mereceu o like O Danilo tá prendendo o jogo agora, fazendo Tá amassando também Minha irmã já sabe, só o Danilo tá prendendo Só bora Tem medo que tá grudando Tá porra, o Danilo no peito machuca, rapaz O Danilo no peito machuca e muito ainda O Danilo no peito machuca e muito mais perto eu acho que mais vira gruda Se você falar mal, eu falo bem Toma essa bala aqui, ó Ó, igual ruo aqui, ó Ready, 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 you Wet, getty, getty, who Wet, getty, getty, who Wet, getty, getty, who Tá se trancar não Não, sem se trancar Tá maluco, doidão Deixa o like, tropinhas Yes É o lovezinho, tá ligado Espero que tenham gostado, rapaziada Deixa o likezão Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tá ligado Naquele naipzão Que cria Deixa o like Se inscreve no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Fechou? Amanhã tem vídeo novo Valeu Fui